Música O Bais Society de hoje começa parabenizando Christopher Miguel, que completou um aninho de vida e ganhou abraços da vovó Rita e todos os familiares. Que Deus o abençoe com saúde e muitos anos de vida. A Júlia parabeniza sua mãe Flávia e sua tia Fernanda pela celebração de mais um ano de vida. Paz, saúde e alegrias para elas. Mais parabéns para o João Luiz, que recebe os cumprimentos de feliz aniversário da Ingrid. Que Deus o abençoe. O Ronald completa 33 anos no dia 29 de dezembro e recebe os parabéns do pai Paulo Afonso, da mãe Maria Zélia, dos irmãos Rogério e João Vitor. A Julinha também celebrou mais um ano de vida e recebeu o carinho de todos os familiares. Paz, saúde e alegrias para ela. Que Deus a abençoe e sempre. Que Deus cubra de bênçãos a vida da Fernanda, que celebrou mais um ano de vida e recebeu o carinho de todos os familiares e amigos. Parabéns! E agora, vamos aos destaques do fotógrafo do paparazzi, que tem a Ana Elisa, a Ana Laura, o Arthur, o Bento e a Lorena, o Davi, a Emily, Erali, Giovanna, João Vitor e Yasmin Vitória, Laura, Lara, a Lorena, a Luara, o Luca, a Manu, a Maria Eduarda, a Maria Laura, a Maria Luísa, a Natasha, o Nicolas, o Pedro, o Pietro, o Rian, a Sofia, Thales e Ashley, Valentina e o Yuri. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing your own inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in my dreams. I can almost feel no idea where we start from. But if you're tuning in... I can almost feel... A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi.